Consagração a Nossa Senhora Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço teiramente da voz E em prova da minha devoção, hoje vos consagro meu coração Desejo que a vós pertença, consagro meus olhos, meus ouvintes, a minha boca, todo o meu ser Desejo, Mãe, que a vós pertença, ó incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me como filho consagrado nosso Amém Três minutos É momentos que eu deixo algo mudar É momentos que você me vai precisar entender Mãe, que a vês deixou demais